A última etapa do programa Renda Família Mais Mulher beneficiou quase 1.300 mulheres do Jardim do Cerrado 1. Vera Lúcia foi uma delas. Vem me ajudar a comprar alimento, algum remédio, né? Vem numa boa hora. Vem. Mais de 20 mil famílias foram beneficiadas pelo projeto. Elas recebem 1.800 reais divididos em seis parcelas de 300 reais. E podem usar esse valor para comprar, por exemplo, produtos de higiene pessoal. Mas principalmente comida. Nossa, acho que foi benção de Deus, assim. Acho que vai ajudar bastante dentro de casa. Vai fazer o que, Cristinha? Ah, eu vou comprar tudo em comida. Eu falei para minha neta, vou comprar chocolate para você, carne, alimento, só gostoso para nós comer. O programa foi criado durante a pandemia da Covid-19 pela Prefeitura de Goiânia para auxiliar mulheres que perderam o emprego, trabalhadoras informais, mulheres que têm medida protetiva ou são mãe solo. Inclusive, nessa segunda-feira, nós tivemos uma mulher que estava com câncer de mama, não consegue emprego, está trabalhando com o carrinho, com os quatro filhos do carrinho, já que eles estão de férias, ela não deixa ele sozinha em casa. Então, ela falou, hoje eu vou ter o que comer. Outros nos procuram, pode comprar carne? Pode comprar carne. Começa a chorar, porque tem meses que não come carne. Para o prefeito da capital, o programa Renda Família Mais Mulher chega ao fim com resultados positivos. Esse projeto, ele trouxe para muitas famílias o mínimo de dignidade que nós sempre quisermos dar à família goianiense. É claro, é como sempre tenho dito, não resolve o problema, mas pelo menos ameniza a dor, a situação, como nós tivemos essa semana já nessas entregas, a senhora chorando com quatro, cinco filhos, catadora de latinhas, catadora de recicláveis, e estava com os filhos todos ali chorando, tendo a felicidade de poder ter um cartão com 300 reais e colocar o mínimo de alimento na mesa. Isso, para nós, é gratificante. Então, nós estamos chegando aí no auge, final dessas entregas, mas com muita alegria, sabendo que não é tudo, mas com certeza ajudamos a muitas famílias a colocar alimento para o nosso cada dia na mesa. Tchau, tchau.